Bom dia internauta, aqui em Oricúrio, Pernambuco. Eu não tinha vindo aqui nessa feira aqui, mas resolvi madrugazinha hoje pra vocês, mostrar aqui um pouco pra vocês. Galera, me chamou muita atenção aqui na entrada aqui, que eu vou descer registrado. Aqui marcou muito a minha infância. Esse... Sei lá como é que nós chamávamos. Vocês estão vendo aí? Ou seja, esse tipo de passadorzinho aqui, torcida aqui só com destaca. Entendeu? Isso era da minha época, quando eu era moleque. Aí vocês estão vendo aí, o cidadão vai passar, ele tem que se torcer. É interessante, né? Bom dia, cidadão. Tudo bom? Então, vocês estão nos assistindo aí aqui? Quem é que lembrou o nome aqui? Eu tô esquecido. Vou passar aqui, ó. Fazer igual ele aqui. Tirar minha bolsa aqui, mostrar aqui. Tentar mostrar aqui um pouco. Mas já deixei que dava grana. E é assim, pra... Os animais não... Não entrarem. Não adentrar. Nas roças. Sair das roças. E vou continuar aqui, mostrando pra vocês. Feira do bode. Feira de ovelha. Aqui tem tudo. Tem bode, tem ovelha, tem... Tem porco. E já vou saindo daqui e mostrar pra vocês. Olha, é a feira do gado. Cheguei bem cedo hoje aqui pra mostrar pra vocês. Feira do gado em Oriculí, Pernambuco. E é isso aí, ó. O pessoal que tá negociando, ó. Tem gente aqui e tal. Vou ver ele aqui. Vou limpar ele. Tem gado também. E vou... Eu vou mostrar pra vocês aqui. Manda esse cidadão. E aí, cidadão, tudo bom? Tudo bom? Pra achar aqui, maluco. Esse carro passar. Tem andado a pauzinha aqui. Quem é passar no veículo aqui, ó. Essas ovelhazinhas aqui. Tô com esse cidadão aqui. Seu Otávio. Tudo bom, seu Otávio? Tudo bom. Como é que você tá? Tá beleza. Então. Você tá vendendo essas ovelhas aqui. Como é que funciona aqui? Qual é o preço? Como é que é? Conta pra nós. O preço aqui a gente pede, mas quem visa. Mas é o comprador que visa. Quanto compra, né? Ah, tá. Olha uma vixinha dessa aqui, ó. Olha uma vixinha dessa aqui. Ela tá pareidinha, né? Tá pareidinha? Aquilo alé dela? Quanto custa? 400 ela é pareida. 400 ela é pareida? É, sim. Novinha? É novinha. Segunda cria. Segunda cria? Sim. Você olha daqui da região Mendeiro e Curi? Pode ir pra Santa Rita ali. Santa Rita. É pertinho, né? É pertinho. Saindo pra Trindade. Saindo pra Trindade. E o rebanho todo, quanto custa? Pra o pessoal aqui internado ficar sabendo o preço. 1.300 o rebanho todo. Rebanho todo, né? 1.300. Tá aí, pessoal. Você quer comprar ovelha? 1.300. É pra cria, né? Mas... É, porque é só fêmea aqui. Só pra produção. Produção. Muito bem. Mostrando pra você a ovelha. Oricura do Pernambuco. Isso. Eu já agradeço o senhor, viu? Obrigado. Boas vendas. Obrigado e bom trabalho pra você também. Obrigado. Satisfação. Colaboração do canal Down Pereira. Na hora. Eu vou continuar aqui mostrando pra vocês. É. E aqui tá caindo um pó de neblina, menino. Olha aqui como é que funciona aqui. Cada um com o seu rebanho amarrado. Tá mais chegando mais ali. E aí, Deus do céu. Tô vindo muito cedo pra cá. Justamente pra mostrar aqui. É pra vocês. A feira do bode do Oricura. Cidadão, bom dia. Bom dia, rapaz. Tudo bom, senhor? E essas bichinhas aí? O preço é dessas bichinhas aí pra vender? Essa cabrita? Essa cabrita aqui eu achei. O cara colocou... Cotou 150. Esses ali é 250 aparelho. Aqui é 450. A ovelha é 450. A cabrita aqui, ó. 150. As cabritinhas pretas. 250 o casal. O casal, né? É o casal, é. Newton. Vaqueiro Newton. Vaqueiro Newton. Muito bem. Certo. Mora aqui, senhor Oricuri? É no tipo de Oricuri. Daqui a 20 quilômetros. Certo, né? Eu gosto muito. Eu sempre vou vaquejado. Pega de boi, senhor Newton. Gosto demais. É de onde? Eu sou o granito Pernambuco. Mora que é esse granito. Com certeza. Pois é. Eu estou mostrando uma feira aqui. Essa frieza, né? Gostosa, né? Gostosa, né? Gostosa, né? Gostosa, né? Estou sempre registrando, mostrando a cultura, mostrando a feira do gado. Aí hoje eu resolvi vir aqui para a feira de pote, né? É. Eu pedi com a feira. Eu tinha dois colegas de lá da região fazendo a brincadeira, né? Exato. Registrando e mostrando para os internautas. É, com certeza. Eu não tenho aquele abraço, viu? Uma satisfação. Da mesma forma. Estar palestrando com o senhor, viu? Beleza, cara? Beleza. É que nós fazemos, meu irmão. É Midão, né? É. Muito bem. Aí faz três horas. É que quem pôs esse apenigo foi Rio de Tua Fordeão. Foi? É, você conhece a mim falar Rio de Tua Fordeão. Já, já. Pois é. Aí eu vou diga só. Tudo isso, tudo isso, tudo isso é brincadeira. Eu estou adivinando. E para quem não me conhece, eu estou aqui falando. Sou o raqueiro Newton. Veja aí como está bom. Quem botou esse apenigo foi Rio de Tua Fordeão. Muito bem. Satisfação, meu querido. Exatamente. Tudo bom, Cidadão? Vamos mostrar para vocês aqui, rapaz, com essas correlinhas. E aí, Cidadão, tudo bom? Já comprou ou está vendendo? Está vendendo. Está vendendo? Bonitinha. Eita menina, as bichinhas que estão se colocando com frio. E aí, como é o teu nome? Conta. Lucas. Lucas, quanto custa essa... Uma linha 700. Uma linha 700, né? Isso. Exatamente. Mostrando aqui, pessoal, vocês, internautas, o canal da Alpereira, que já estão pedindo aí em Modovinho, na filha dos bode. Apediu ele por aí. Conhecido como filha dos bode, né, meu? Isso. Aí, pedindo 700 conto. Chega para cá. Qual é a raça? É... Mestre Testidó. Mestre Testidó. Isso. Olha aí, pequena. Show de bola. Satisfação, meu querido. Boa gente aí, viu? Obrigado. E aí, nós continuamos. Vamos começar mais aqui para vocês. Vocês pediram, e nós não para. E está caindo um pau de neblina, menino, aqui. Que só Deus sabe. É, só neblina. Vira. O bode de oricurinha. É, bode, é o bode. Olha o velho. A bode orama. Isso é o bode bonito, hein? E aí, está negociando ali, ó. 350, aquele burregalho que ele está pegando, está pegando, está pedindo 350. Vou mostrar para vocês aqui. Criação. E o bicho é bom. Tudo bem. Eita menina que está caindo na neblina. Dá uma ongira aqui, porque essa feira aqui, ela termina. Tudo bom, cidadão? Essa feira começa cedo de madrugadazinha. E termina mais cedo ainda. Daqui a pouco, o pessoal está saindo para a feira do gado. Aqui, ó. Tem de tudo. Suíno. Suíno da hora. Entendeu? E aí, veja, olha. E o suíno? Todas três fêmeas, né? É para vender ou ele compra? Está vendo aí. Está vendo aí? Carnaldo Dão Pereira. Carlos Manuel. Carlos Manuel. E aí, Carleiro. Trouxe a sua bicha para vender? Foi. Pede quanto? 20, 350. Nós três? É. Aí, ó. Você que o internauta chega para cá, o cara aí vendendo essas porcas. Ovilha, né? É. Ovilha de porca. Coinha. Ele é para cá. Eu sempre viajo para a feira do gado ali, o pessoal que tem que ir para a feira dos botas. Aí, aqui, ó. Quando eu chego aqui, já tinha acabado a feira, entendeu? É. Aí, eu digo, não, hoje eu vou madrugar e vou mostrar. Mais cedo, hein? É, bem mais cedo e registrar o pessoal. É. Moro aqui pertinho, cara. Moro. Moro ali. Moro nos três postos. Nos três postos? É. É pertinho, né? É pertinho, é. Show. É isso aí. Sempre está com mais aqui, né? Sempre, sempre. Sempre, sempre. Toda feira. Toda feira. Muito bem. É isso aí. Satisfação. Carlos. É. Canal da Alperera, satisfação ter você aqui conosco, viu? Beleza. Pessoal, abraço, Carlos. Valeu. Vamos tirando aqui o anvilho de porca dele aqui, ó. E a bicha é boa. E vamos continuar. Tira aqui. É que já comprou a nuvem. Vamos. Ah, não. Cabritão. Filé. Vou mostrar para vocês aqui. Continua mostrando. Registrando. Aqui mais. Umas cabrinhas. Suína. Ovelha. Mais cabra por cá. Tem uns cabritinho aqui. Cabritinho filé. Tem seis cabritinhos. Também desse aqui, ó. Deixa eu ver. São todos para venda, cidadão? Bom dia. Tudo bom? Bom dia. São todos para venda? São todos para venda. São todos para venda. Está puxando para cá, tem um cidadão que vai dar uma olhada aqui. Continua mostrando aqui para vocês. Pichão bonito. Seu pedale está muito ocupado ainda. Mas continua. Mostrar para vocês. E aqui é assim. panoilha de porca. Continua mostrando. Mais um repartimento aqui. É um novinho ali. Deixa eu mostrar para vocês direitinho. Um filhote. Um filhote. E aí, conta, Rani. Conta. É todos teus, meu filho? Nossa. É? É, conta, Rani. Diretamente de granito. Hã? Pode ter que estar se aportando aí, viu? Conta. Mil e setecentos. Da hora, hein? Mariu aí, Concaldo, claro. Show de bola. É? Hã? É uma mojadinha, saiu. Eu vou pegando essa cabrita aqui. Estão negociando. É que é assim. É gorda. É gorda. Maravilha, Lani. Ei. Deu progresso. Deu progresso, Lani. Ei. Ei. Deu progresso. Ei. 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 Deu progresso. Ele compra, vende. Vende coio. Compra vaca. Não é não, Gui? Não. E aí, continua negociando. Estão engaixados só no pelinho, né? Acabou o jogo. Botou e botou pouco. Acabou o jogo. Acabou em partir. Deixa eu passar, não. Depois que tu ganha, os cabos tem levado. Né? Né? Ei, meu filho. Se cochilar o cachimbo. Se cochilar o cachimbo. Ei, Gui. Agora esse porco ali é a bicha bonita da porra, velho. Boa, né? Coisa lorde, né? Só para. Mas os cabos aqui estão com fraqueza do nada. Sem cora aí. Estão, né? Não. Os cabos estão com vergonha de botar dinheiro, hein? Os cabos querem de meia, né? Querem de meia, é? Tu trouxe gado também? Não, trouxe hoje não. Trouxe hoje não, né? Eu ia trazer mais um caminho, ok, Gui? Ah, tá. Aqui é o fogo que chega lá. E a galera sempre perguntava, porque pode mostrar aquele novo bolo aqui, tá? Hum. Descriação. Aí, eu digo, vou qualquer hora. Geralmente eu chegava aqui 8 horas, mas que era acabada a feira, né? É, mas hoje eu madruguei. 4 horas aqui tá aberto. 4 horas da manhã? Nossa senhora. 100 demais aqui, mano. 100 demais? Eu conto a coisa, aquele abraço pro irmão, satisfação. Valeu, Marro. Que bom, né? Obrigado. E aí, pessoal? Mostrando pra vocês aqui. Mais ovelha, boda aqui. E a mistura de tudo. Olha, você. O que eu vou mostrando nos dentes ali, pra mostrar que é nova. Olha, calcinha que eu tinha assistido. Olha, papá. Olha, papá. E eu tenho um preço aí. Olha. Olha, quem me compra, me conta a senha. Agora é dela, papai. Agora não faz nada. Eu sou louco. Já abre a boca da... É com o preço aí, viu? E quem tem com o preço aí, olha, é pra tu ver, ué. Olha, papá. Olha o tamanho dessas caras. Tá vendo aí? Cabrana da hora. Já abre os dentes, mostra que é novinha. Mais ovelha. E aí, se dá da modinha? Vou dar uma mostrando pra você aqui. Tudo bom? Oripuri. Oripuri Pernambuco. Tudo bom? Aqui, ó. E tomou. E tomou esse cabrito aqui. E aí, cidadão. Tudo bom? É ter esse curralzinho aqui. Tudo bom, ó, filho? Como é que tá? Ó, pichona bonita, mano. É macho. Capado. Né? Rapaz, é que tem... Tem pra todos os gols. Oripuri Pernambuco. Tem. Ah! Ó, menino. Tem até... Galinha. Galo indiano. Galinha pedreiro na caixa ali. Tá vendo? Mas não entrou com o preço aqui. Não entrou com o preço. 150. O que é isso? Hã? É... 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 Hã? Agora eu capo noção agora. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? 50 contas. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui o cidadão olhou e já comprou. Muito bem. Vai levar pra onde esse cabrito, cidadão? Dá pra cipaúba. Cipaúba? É. Bodocó, né? É, Bodocó. Bodocó. Muito bem. Certinho. Olha, ligou tudo aquele cabrito lá. Ah, eu vou mostrar pra você. E já vai levar pra cipaúba. Qual é o nome do senhor? Francisco. Sr. Francisco. Muito bem. Quanto é raios lá, Bodocó? É, Bodocó. Cabrito da hora. Já é criador lá? Já é criador lá também? Já. Sempre cria, né? É. Caraca, vai dobrar. Vixe é braba. Vixe é braba, é? Ah, menino. Quieto. Calma que tu vai pra Bodocó. Vai pegar já o voo. Esse quadro é seu, meu patrão? Qualzinho é seu? Os animais? É, nossa. Muito bem. Conta os preços aí pros internadores que estão assistindo aqui. Qual o nome do senhor? Antônio. Seu Antônio. É daqui do Oricurimismo? Só do Oricurimismo. Muito bem. Só aqui com o seu Antônio internador. Você que está nos assistindo agora. O seu Antônio vai dar uma... Falar aqui como é que... O preço dos animais dele aqui. E você que coxa... A cultura chega aqui pra Oricurim. Está sempre aqui todas as semanas, seu Antônio? Todas as quintas. Todas as quintas. Comprando ou só vendendo? Comprando e vendendo. Muito bem. Vou prender essas bichinhas brancas aqui. Ruminando. Essas bichinhas aí é 180. 180, né? Muito bem. Aqui o... O comprador chega, bota a corda, né? Verdade. Que nem seu Antônio fez, né? Isso. Cabrito, velho. Carneirota. E eu vou continuar mostrando. Satisfação, meu irmão. Fica com Deus. Viu? Viu? Olha aí. Mais cabra aqui. Mais cabrito. Vou tentar registrar aqui pra vocês, mostrando. Aí. Estão negociando. Aqui é assim. Fica com a cheia. Chega. Aí o cliente já tá olhando ali. Deixa ele se entender ali. Chegando mais. Chegando mais. E não para. E aí, cidadão. Tudo bom, onde é? Tudo bom, né? Esses dois aí, é. Essa daí, é filhão. É os filhotes dela? Dessa daqui, né? Qual é o nome do senhor? É. 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 Quanto ano, mostrando aqui pra vocês, ó. Vou perguntar ao cidadão aqui. As raças. Vocês que estão nos assistindo aqui já conhecem. Entendeu? E aí, Jogo? Sim, amigo. Qual o... A raça dessa cerveja aqui? Pode atender. Ah, pode ficar à vontade. Pode atender o cliente aí. Aí, é... Que é o pino. É. É cruzado. Aí é... É, né? E as outras são os que fez de sânio lá. Essas aqui, né? Sânio. É, sânio. Essas duas pretinhas ali. Logo quando eu cheguei, eu tava mostrando o cliente ali. É filha dessas... Alpino? Só aí. Ó, pessoal. Chegando aqui, já vai. E o negócio dele é bom. Tô vendo mais qualidade. Ó o modão. Reprodutor, né? Dois reprodutor, aí. Sessenta e cinquenta. Você que tá chegando aí, ó. Continuando, mostrando pra vocês aqui, ó. Ó o suíno, ó o suíno. Tinha que dar uma pausa ali. O pessoal tava negociando ali. Foi necessário pausar. Mas... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. E é isso aí, ó. Veira dos botes de Oricuri. Tá bom. Aquele jeito de mar, menino. Começa quatro horas da manhã e daqui a pouco já tá terminando. Continuando. E chegando mais, ó. Ela vem no carro ali de cima do carro mesmo, já vende. É ligeiro, hein? É isso aí, galera. Você que tá nos assistindo. Deixa aí seu like aí. Se gostou. Aquele joinha. Viu? Nós agradecemos. Canadá, um Pereira. Outro doido.